Olá pessoal, meu nome é Carlos Corrêa e hoje está hoje ao canal possivelmente uma das pens mais potentes que eu já alguma vez testei. Como podem ver, dentro desta pequena caixa nós temos 4 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. Ou seja, estamos a falar de mais RAM e mais espaço interno que alguns smartphones e que alguns tablets têm. E tudo cabe na palma da minha mão. Para complementar isto tudo, isto tem um processador Amlogic S905Y2 e significa que esta pen é mais que suficiente para vos reproduzir conteúdo em 4K sem nenhum problema. E em termos de interface, mesmo assim, se os 128 GB não vos forem suficientes, dá para colocar um cartão microSD, ou seja, conseguem expandir o espaço e além disso tem uma porta USB para depois poderem ligar um dongle e poderem ligar outros periféricos. A pen depois é alimentada pelo microUSB e com um transformador ou diretamente na televisão, se a televisão conseguir alimentar a vossa pen. Em relação às características são estas, em termos de sistema operativo vem com Android 9.0 puro e isto acaba por ser um equipamento, a meu ver, muito direcionado para quem quer utilizar com aplicações de stream menos oficiais. Eu costumo sempre fazer a distinção porque esta pen vem com Android puro, não é tanto como o Android TV que eu já fui falando noutros vídeos, mas eu gosto sempre de fazer esta distinção. Ou seja, para quem quer instalar aquelas aplicações alternativas, quer ter o code e quer ter IPTV, quer ver conteúdo que tem em casa, num NAS, por exemplo, quer ver conteúdo em 4K, eu testei isto, funciona com 4K para H.264, H.265, VP9, portanto, ele consegue reproduzir os formatos todos mais tradicionais. Em relação ao Wi-Fi eu pensei que fosse pior, não é, sendo uma pen, ter uma antena pequena. Agora é claro, desde que o vosso router não esteja do outro lado da casa, ele vai conseguir ter bom alcance e vai conseguir ter bons resultados porque tem um Wi-Fi dual-band AC. Eu vejo esta pen útil para quem vai de feiras, para quem viaja muito, para quem trabalha muito fora de casa, pode levar a pen e em qualquer lado coloca a dar o conteúdo que costuma ver. No entanto, a desvantagem desta pen é mesmo para quem quiser utilizar aplicações oficiais como o Netflix, como o Disney Plus, como o Amazon Prime, em que, como a pen vem com Android puro, o sistema operativo assume que é um smartphone e vai dar só conteúdo em SD, ou seja, não vai dar conteúdo otimizado para vocês verem em 4K. Portanto, se vocês querem ver aplicações oficiais, é como eu estava a dizer, vão sempre para produtos com Android TV. Se vocês não se interessam pelas aplicações oficiais e querem utilizar aplicações diferentes, aplicações alternativas, não vou por aqui estar a enumerar, nesse caso, este tipo de pen é mais que suficiente. É mesmo uma pen muito direcionada para aplicações de stream, para terem uma boa interação, seja ela bastante fluida, bastante rápida, também não seria de esperar outra coisa, tem um processador mais que capaz, tem bastante RAM, tem muito espaço interno, portanto vocês conseguem instalar tudo o que precisarem. Em relação à utilização, ele vem com um comando que é compatível com a maior parte das aplicações, é claro que depois ligando sempre um teclado e um rato vocês ficam melhor servidos, dependendo, claro, do tipo de aplicações que querem utilizar, mas o comando já é bastante completo comparativamente com outros comandos que costumam ser mais simples. Em relação à parte do comando, ele também vem com um acessório para infravermelhos, porque o comando funciona também por infravermelhos, para se vocês quiserem esconder a pen atrás da televisão, deixarem o fio com os infravermelhos numa parte visível e assim o comando funcionar para ligar e desligar a box. Mas do ponto de vista geral, como eu estava a dizer, quer seja em conteúdo local, quer seja em conteúdo da minha rede, ele conseguiu reproduzir bem 4K, portanto a pen é capaz e é suficiente para isso. É claro que sendo uma pen pequena, ela aquece um bocado, mas acho que não aquece em excesso. Portanto pessoal, do ponto de vista de hardware e das coisas que eu gosto de ver, é realmente uma pen que traz bastante espaço, traz RAM suficiente para vocês conseguirem colocar as aplicações, estarem a correr as coisas e não notarem aqui nenhum stress. Agora, não se podem esquecer, é que tendo em conta que é uma pen, que tem tanto espaço interno, que tem tanta RAM, em termos de preços, já não vai ser um preço low cost, já vai ser um aparelho mais caro. Eu vejo isto chegar como um aparelho mais para aquele nicho de pessoas que trabalham muito fora de casa, que viajam muito e querem levar um equipamento pequeno para ligar a uma televisão quando chega ao hotel e não precisa das aplicações oficiais, como já referi, e assim consegue levar este aparelho, não ocupa espaço nenhum e consegue levar aquelas aplicações todas alternativas instaladas e depois consegue ver o que quiser. Mas do ponto de vista de utilização, do ponto de vista geral, para este tipo de utilização não tem nenhum problema, funciona tudo bem, como seria de esperar numa pen deste género e dessa forma acho que já está assim tudo dito. Já sabem, se quiserem ver o tipo de análise de boxes, de pens, deixem nos comentários. Eu gosto sempre de ir mudando um bocado, vejo boxes, vejo pens, depois vejo smartphones, vejo smartwatches, vou sempre passando, agora ando também um bocado na casa inteligente, portanto eu vou sempre variando também de acordo com o que vou fazendo e também para poder vos trazer conteúdo diferente e vocês também não ficarem sempre a ver o mesmo tipo de conteúdo. Dessa forma acho que está assim tudo dito, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha recebido novidades e vemo-nos no próximo vídeo. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?